Olá, eu estou aqui no Centro Cultural Palace, onde acontece nesse momento o Salão de Ideias, Poesia e Artes Visuais. Quem está palestrando neste evento é a xilógrafa Denise Miller, a Mara Sena, que é poeta e escritora de Ribeirão Preto, e também José Roberto Nocera, que é professor e artista plástico. A Feira do Livro acontece até o dia 11 de junho. Se você ainda não veio, venha conferir os eventos que estão acontecendo aqui. Laís Canguçu, para o TV na Feira.